Agora eu vou contar uma piadinha, se você é trouxa, dá uma risadinha, eu sabia que você ia rir, mano de trouxa Apresentando o senhor, não falei nada, olha lá, trouxa do caralho É o que senhor? Falar com os senhores aí Ah sim, vai falar alguma coisa? Boa noite guerreiro Segundo sargento Sancho se apresentando Apresentado, tá vibrando né Sancho, é o P2 hoje tá? P2, essa vibração toda guerreiro, quero só ver Fala cara de traquinas do caralho, o que que é? Fazer um convite para os senhores, Hernandes, Arrigo Hernandes não, é o Raidu Tá beba do seu trouxa do caralho, tá nem saber o nome dos outros bicho trouxa Vamos ver aqui, cara A partir do dia 10, positivo A partir do dia 10 ou é dia 10? É, pode ser dia 10, pode ser dia 9, pode ser dia 11 Isso não é pra não fugir né, guerreiro Tá indeciso senhor? Ele tá indeciso porque a noiva pode fugir Tem algum local já predefinido ou ainda tá decidindo aí? O local é surpresa, ninguém pode ficar sem esse local ainda não Então pode ficar no dia 11 Mas eu vou contar com o seu serviço tá Raidu? Opa, tudo bom Raidu, você vai ser o meu piloto Raidu Olha aí ó Vai chegar de aeronave aí sim Vai chegar de Tucano Caralho, trouxa pra caralho Puxa vai casar nas ideias Que moleque idiota Nunca vi isso no RP Cara, vamos ver essa porra Cara de traquinhos do caralho Vambora Vambora Vamos lá O P1 é o da Silva O P2 é o Sanches Vambora Vambora Já deixa aquele like Esquece no canal Ativa o sininho A gente vai fazer uma patrulhazinha agora nesse carrinho aqui Olha, não quero me intrometer na cordialidade dos sargentos não tá? Mas o primeiro sargento ao terceiro não importa tá? Eles não precisam se apresentar como o segundo sargento, o primeiro sargento Exatamente, exatamente, seu trouxa. Mas não vou me intrometer na cordialidade. Exatamente, então cala a boca aí, seu gado do caralho. Vamos começar aí. QAP, Copom? QAP, prossiga. VTE, no número do BAC, iniciando o patrulhamento. QRV total da rede, QSL? Ah, cala tua boca, mano. QSL, bom patrulhamento. TKS, informe. Nada a ver essa modulação, velho. Dá um tapa na nuca dele aí, vai. Trabalho, trabalho. Tá todo mundo. Já, já. Isso aí, ó. QSL, excelente. Vambora, guys. Vamos ver se a gente acha alguém na rua aí, mano. Viatura da comando, fi. Essa daqui, eu quero ver se ela é boa também, velho. Aquela verdinha lá, ela tá tranquila pra nós, velho. Vambora. Meu Deus, já saí, já. Nossa, senhora reu. Vamos ver, vamos ver o que tá dando aqui, guys. Para, cidadão. O comandante da força aérea tá aí. Por quê? Ué? O que que você quer com ele, ô? Eu queria apresentar alguns negócios aqui, que eu tô tendo uma dificuldade aqui. Eu sou ex-piloto da força aérea americana. E tá fazendo de trabalho e queria conversar com ele, entendeu? O senhor já naturalizou, guerreiro? Positivo. Tá metendo louco esse trouxa aqui, velho. O que que o senhor quer mais no seu país e veio pro Brasil? Na verdade, eu sempre fui brasileiro, entendeu? Quantos anos você trabalhou na força aérea lá? Eu entrei lá, acabei me formando, né? Sim. Depois eu acabei entrando com uma... Eu me destaquei e acabei entrando pra uma empresa de aggressors. Não sei se o senhor sabe, mas... Sim, mas quantos anos você trabalhou? É, me formei, trabalhei lá durante 3 anos. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Pode baixar a mão, pode baixar a mão. Pode baixar a mão, bota, né? Baixa a mão. Mas já tô com a arma na minha mão já. Você meteu louco. Tá, e qual aeronave lá que você costumava utilizar aqui? É o F-5 Tiger Echo 3. Entendi. É a mesma versão que a FAB utilizou por alguns tempos, aí hoje é o modernizado, né? Entendi, entendi. Aí é pro senhor, e como eu não sei o que... Tá. Guerreiro, quando abrir o alistamento, o senhor vem até a base militar, ok? É a única forma do senhor passar por aquele portão. Tá metendo louco, mano, esse bicho aqui, velho. Não existe trabalhoista, não existe qualquer tipo de paisano dentro da minha base, não. O senhor tem que se alistar e se tornar um militar. Sim, senhor. Quando que vai ter abrir o alistamento aí, senhor? Em breve. Em breve. Em breve. Sua cabeça de ovo, vambora. Bom, hein, comando. Bom, hein. Ele é do quê que eu nem entendi? Bom, ele é da aggressors. É um grupo, um grupamento americano. Só que não bate, porque a aeronave utilizada por eles é a F-16. Aquela aeronave que ele falou ali é antiga demais. Ele tá dando uma pesquisada errada no livro dele lá, viu? Entendi. E outra, trabalhou pra caramba pra andar de fusca? É. É, então. Voltou pro Brasil pra ir pra miséria o guerreiro. Às vezes é gosto, né, comando? Pode ser gosto. Pode ser fascinado por fusca aí, né? É, porque fusca hoje é um carro raro. Não descarta a ideia, não. Entendi. Entendi, cara de traquinas do caralho. Já volto. E a barba é verdadeira mesmo? Sim. É mesmo? Deixou crescer há muito tempo? E arranca? Arranca aí, dá-se uma barba. Vou tirar, vou tirar a barba dele, porque eu já usei uma dessa também, senhor. Dessa aqui, ela é boa. Deixa eu ver se sai. Ai, ai, senhor. Acho que não sai, não sai. Ai, não. Você quer que eu arranca? Qual que é o nome dele, senhor? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome? Sousa. Johnny Sousa. Sousa, senhor. O senhor tem bastante passagem, senhor Johnny. Johnny Sousa, senhor. O nome dele é Johnny Sousa? Certeza que é traçado? Perdão, Johnny Guerra. Pera aí, pera aí. Johnny Guerra tem muita passagem. Ele botou muita cola, não quer sair não, senhor. Isso aí. Isso aí. Isso aí é barba. E esse documento vai pro gentileza. Ele virou direto. E não possui passaporte. Não tem passaporte? Não tenho visto, né? Não tenho visto. Não tem passaporte. Eu tinha acabado de falar com o meu advogado. Você tá indo no hospital. Calma aí, deixa eu falar. O senhor já tá procurando alguma coisa comigo, sendo que eu não tenho nada de errado. Tá com medo, né? Tá de verão. Se você está no nosso país e não tem passaporte, você tá errado. Viu? Mas vai. Viu? Pra eu ir no médico, eu tenho que entrar em teu país, o hombre. Eu acabei de falar com o meu advogado e você tava indo lá pra limpar minha ficha. Central, pode ir daqui. Como todos os brasileiros vivem em país pra fazer várias coisas também. Sim, sim, entendi. Então, é mesmo... Não tem uma costureira, não tem uma fábrica de celular em Brasil e os tênis tem que ir lá fabricar as coisas, né? Tranquilo isso. É pior que é verdade. Você é de alguma coisa? Não, não sou. Só tenho conhecimento. Eu tô careca de saber isso que você tá falando e eu tô cagando. O senhor tem ficha criminal na merda do meu país. Sim, tenho. Você me deve? Mas agora... Não, não estou devendo mais. Tá não. Deixa eu começar pela sua barba. Arranca essa porra aí, vai. Tem como o senhor abaixar aí pra eu te mostrar que essa barba é falsa? Abaixa. Porra, eita. Abaixa. Aí, ó. Abaixa. Vai tirar, vai tirar a barba dele ali, mas essa barba aí é falsa, porra. Todo mundo sabe. Aí, ó. Isso, tá bom. Barba crime? Não é crime, mas começa pela mentira. Então, você é uma pessoa do bem, então. Ele é um cidadão muito, 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 muito do longo. Quanto tempo, senhor? Quanto tempo, senhor? Sim, quanto tempo? Não, não, não. Tá rindo o quê? Você acha que é uma graça? Errou! Tentou bater? Errou! Tentou bater ainda? Tá rindo igual um palhaço, tá achando que tem direito. Agora você vai igual o menininho pro seu paizinho, tá? Você vai lá pro seu paizinho. Vambora, vambora. Vamos levar essa mula. O meu tentou dar... Tentou dar um soco, velho. Leva lá, tá? Só segue a gente, por favor. Não vai pra entender, velho. Bota sentindo nessa merda aí, vai, comando, por favor. Bota sentindo nessa merda aí, vai, comando. Vai ser deportado. Vai levar. Pode dar o sentimento. É o quê? É... Não entendi nada o que ele falou. Não precisa, não precisa. Senhor, senhor, é o seguinte. Sabe aquele carro que eu falei pro senhor? Tá ali, o carro ali. Vai ali, vai ali. Deixa eu ver o que aquele carro quer. Ele tá aqui, varadão, metendo louco. Você vai comando também? Isso, isso. Vai, vai, vai. É a mão na cabeça. Vai, é a mão na cabeça. O que que deu esse, cidadão? Não vai pra cima da gente, não. Me periga essa situação rápida aí. O que que deu esse? Vira pra mim, vai. De costa, vai, de costa. Vai, vai. Vai, Elvis, vai. Tá uma coisa aí dentro do carro? É não, no porta-mago não tem nada, não. Tem nada. Tem nada, tem nada. Tem nada. Bracileiro, brasileiro? Você tá perdendo o controle do carro aí? O que que aconteceu, cidadão? Se não, eu bati com o carro ali, alguma coisa. Entendi. Aí eu botei aqui só pra tirar do... O que que você tá fazendo aí, parado aí? Eu tô tirando o carro da pista, pô. Tá de boa. Carro da pista. Eu acho que ele ia jogar esse carro no mar. Tom, pode continuar essa missão aí, viu, Elvis. Ah, eu acho que ele ia jogar esse carro lá na água, mas tá tranquilo. Pode seguir sua missão, vai, Santos. Tá liberado aí, ó. Vambora. Pera aí, pera aí. Volta ali, direita, volta, volta. Vai pra pista ali, ó. Vai, isso. Direto de pista. Tem outro cara a pé ali, ó. Aqui? Não quero que ninguém veja, não. Isso. Quero ter certeza que ninguém sabe que esse cara aqui é colombiano. É direito aí, ó. Vai. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cabeça, vai. Vamos lá, cabeça. Vai, cidadão. Bora. Vai, vai. Eu quero que esse dano só quer rever na tal da rede, tio. Vambora. Não faço nem ideia que ele vai querer fazer com esse cara, velho. Rapaz, o cara tentou me dar um soco, velho. Deserrou os dois. O que que é o nome do advogado que ele tinha falado, mano? Que que é? Como é que era o nome do advogado que ele falou? É... Nossa, agora eu esqueci, velho. Marcino, alguma coisa com o I. É, Marcinho, Mara. Tá. Não, é que eu quero procurar esse advogado depois e falar que a gente encontrou em moto. Ué, o Sancho mandou o cara subir na moto e ir embora. Como que eu ia fazer isso, porra? Que isso que esse cara tá mandando ele fazer? A moto nem é do cara, velho. Ah, mas ele falou que é melhor, né? É, melhor. Ele ia te emprestar a moto aqui pro senhor guardar na garagem lá. Eu tô ladrão. Quer falar de mim, isso é igual. Calma, calma, calma. É isso, tranquilo, homem. Ninguém vai roubar sua moto, nossa. A moto vai ficar de boa. O problema é que você tentou agredir, é difícil, né? Quem agrediu? Você tentou dar dois socos. Você tentou. E eu tentei dar soco? Você tem certeza disso? Nossa, você tá de brincadeira, mano? Você tem amnésia? Nossa, Sancho. Não tem condição não, Sancho. Aí, o comando, ele falou que não tentou dar soco nenhum, não. Tentou não. Tentou dois ainda. É espasmo. Alguma coisa vai dar ruim com esse cara aqui. Onde viso, senhor? É. Oi. Tem mais nada pra falar com ele, não? Tem mais nada pra falar com ele, né? Tem mais nada, nenhum assunto com ele, não. Ele tá todo errado, ainda bem, vai ter boa. Ah, positivo, então. Ai, vamos ver o que vai dar aqui com o cara, guys. Eu não faço ideia. Ai, vamos embora. Tá liberado, pode ir pro seu país. Vai, tá livre. Pétil, pétil. Não sabe o que fazer de ninguém. Já sabe o que fazer, né? Já sabe o que fazer. Vamos embora, né? Que? Que? Pronto. Agora pega o corpo. Pega o corpo e joga na calçada ali pra ninguém ver. Vai pegar aí. Vai, vai, vai. Eu vou deixar no território deles ainda. Ih, o cara calou embaixo. O cara calou embaixo, velho. Caralho. Não era essa a intenção, não. Nossa, o cara viu, velho. Puta que pariu. Aí... Nossa. Vou fazer o seguinte. Aqui agora tá fechado, tá? Tem como o senhor retornar uns 15 minutos? Tranquilo, tranquilo. Porque a gente tá fazendo a operação aqui. Todo mundo que passar aqui é risco. Tá bom? Tá bom, então. Não tem problema não, cidadão. Vai lá, vai, seu trouxa do caralho. Vai, vai. Vai, antes que dê ruim pro seu lado. Eu agradeço, meu cidadão. Tenha um bom dia. Obrigado. Meu Deus. Então... Deixei ele se afastar. Então, senhor, eu botei ele na calçada, mas acho que ele gostou de ir lá pra baixo. É isso mesmo. Tá na água lá. Jogar ele lá embaixo vai... Direitos humanos, a gente assustar. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Pô, mas você vai explodir com a gente aqui perto? Calma aí, ó. Negativo. Só... Porra, tá bêbado do caralho? Olha esse louco. Só... Desembarcando. Parou, 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 parou! Eu vou cair! Eu vou cair! Sai da aeronave, sai! Vai, vai, vai! Eu já acertei o piloto. Que isso? Que isso? Tem quatro armas na sua cara, mano, se você parar e sobe a porra do helicóptero? Você é doido? Acertou o tiro em você? Então a gente vai do hospital. Pode ficar tranquilo. Tomou, tomou, tomou. Socorro aqui. Vocês são loucos, né? Subir essa aeronave. Brasil, comando. Uma Glock. Uma Glock, comando. Como você vê esses aqui? Deixa eu ver esse cidadão aqui. Vamos lá. Eu tenho um porte. Não tem opção nenhuma. Forte? Forte? Mais uma Glock. Mais uma, comando. Vocês três é militar? E esse aqui, mascarado, aqui. E o mascarado é o quê? Você não é militar, não? Mais uma Glock, comando. Mais uma Glock. Você não é militar e tá de Glock. Mais uma Glock, comando. Tá bom. Você não é militar e tá de Glock. E esse aqui, tá de Glock e é militar. Tá, é muito estranho isso aí, tá? Esse militar que eu quero, viu? Esse militar aqui, ele vai levar. Esse aqui, ó. Tem que levar ele pro socorro aqui, urgente. Tá, vou levar ele lá. Vem, 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 vem. Vem. Vou pegar o carro. Nossa senhora, véi. Tá, pô, recebeu uma denúncia de um helicóptero aqui, mano. Que isso, véi. Mano, que negócio estranho. O cara é policial e o outro não. Um tá com Glock e o outro também. Ih, tá junto. Lô. Peraí, peraí. Vai, bota ele aí. Pera, só ficar parado com ele, hein. Esse P1 é louco, rapaz. Esse P1 é louco. É. E você conhece, né? Não, não conhece ele. Senhor, vai ficar por aí, senhor? Preciso. Não, tem que manter o contato aqui rápido, viu? Deixa ele sangrar. Se ele cair, nós levanta. Tá, tá. Vai ali. Fica aí dentro. Não vai bater nele, não. Calma, calma. Isso aqui não lida assim, não. Isso aqui não lida isso, não. Deixa eu pegar o outro ali. Tem um militar ali dentro, sabendo que... Nossa, aquilo lá vai dar ruim demais, véi. Prendendo as paradas dele aqui, de boa. Quem é essa pessoa aqui, véi? Meu Deus do céu, véi. Puta que pariu. Olha que merda, véi. Comanda. Comanda, aqui, senhor. Comanda, urgente. Então, aquele ali, que tá caído, é o subtenente. Não tem condição, senão. Olha lá. Minha mãe do céu, véi. Que merda que deu aqui, véi. Um subtenente com o cara mascarado em um outro policial, véi. O que porra que deu aqui com vocês, irmão? Você, irmão, eu estava só lascendo num passeio de helicóptero com a ombra. Um passeio de helicóptero mascarado? Tranquilo. Que disse? Mascarado. Recebendo uma denúncia que tava um helicóptero aqui sobrevendo baixo. Que era um risco, que não sei o que. Chegando aqui, você correndo mascarado pra dentro do helicóptero. Quatro armas apontadas pra vocês mandando descer. E vocês ainda correm pro helicóptero pra subir. Irmão, eu estava dirigindo, irmão. E quem era o piloto? Era aquele ali, né, que tá caído, né? Sim, sim. O piloto foi o que morreu, mano. Puta que pariu. É, a gente vai dar pra ir pro hospital, vamos ver, né? Vai levar tudo isso aqui. Isso aqui agora virou... Nossa, não sei nem explicar. Pede um que é rápido aí pra dois guerreiros aí. A gente precisa de alguém aqui pra dar... Chama a viatura aí, chama a viatura. Chama a viatura ou não? Chama a... Ah, o SAMU, pô. Chamar o quê? SAMU, SAMU. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um depoimento dos caras aqui. Fala aí, senhores. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. O que que estava acontecendo aí com esse helicóptero aí? Ah, mano, esse helicóptero aí estava dando um rasante aqui. O cara quase me matou, meu senhor. Estava dando um rasante aí, né? O cara deu um rasante em mim, pô. Então, vocês viram. A gente chegou, apontou a arma, mandou os caras descer. Aí me veio um cara mascarado e correndo pra dentro do helicóptero pra subir as ideias. Fora que ele tinha caído do helicóptero, viu? Ele pulou do helicóptero. Esse aí acabou de tirar uma máscara aqui. O de amarela ali. Dá, Silva, vem ver o nome desse cidadão aqui. Vem cá, vem cá. Eu morri. Tá bom? Calma aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Vou conversar com o senhor mais um pouquinho. Vem ver o nome desse cidadão aqui colombiano. Vai, pega o nome dele. Deixa eu ver. Comado. Ô, ô, general. Ô, Gui. Nossa, é o cara que ele estava querendo pegar, velho. Nossa senhora, bicho. Passaporte não, documento os brasileiros, irmão. Só não tem o meu passaporte ali. Isso, cidadão. Tira a máscara aí, por favor, por gentileza. Calma aí, só um segundo. É, senhor. Isso aí, se isso aqui não for ganhar na megazena, eu não sei, senhor. Isso aqui tá muito planejado, não tá, não? Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho demais isso aqui. Não tem nem condição com esse Bop aí. Mas tá bom. Vamos, vamos... Chamou o Bop? Não, pode ficar tranquilo do Bop. Não, não. Isso aí não. Tá preso ali dentro. Pode estar tão estranho essas coisas aí que eu não tô entendendo é nada. Mas deixa eu conversar com o pessoal aqui por enquanto. Ó, tem dois aí dentro, hein. Tem que tirar os dois que eles estão piores ali. O que ele tá... Ô, doutor, vem cá. Deixa eu te explicar desse aqui. Mano, eu não sei se aquele cara vai continuar vivo ou não. O que eu acertei foi na cara, fi. Que eu não ia deixar, não. E tal, como a gente tava conversando aqui. Tinha mais algum junto com eles ali? Só além dos três? É o que, senhor? Além dos três, tinha mais alguém com eles ali? Não, só a gente. Ele tava todo aqui, ficando voando baixo, metendo louco, né? Ah, tava, tava assim. Dando arrasante, de nó de mono. Quase pegou esse amigo aí de terno aí, ó. Sim, pra falar. Entendi, entendi. Cês viram ele apontando arma pra alguém por aí não, né? Aí eu não vi arma não. Não, não. Os três estavam armados ali dentro. Ele pareceu treinar de L. Eles estavam treinando no L aqui, nesse local. É que a gente recebeu denúncia, né? Então a gente chegou aqui pra conferir. Ih, rapaz. Ih, ó. Tá roco aí, ó. Tá roco ainda. Tá roco. Tá meio roco, senhor. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa agora? Tomou uma balinha aí. Nada ainda. Na gaste. Aí, aí. Agora sim, né? Aí, aí. Correto, correto. É, qualquer coisa, a gente volta e pegar um depoimentozinho. Só pra... De novo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É, a voz ficou ruim pros caras, porra. Vamos ver o que que faz, ó. Sim, senhor. O Raidu tá precisando de apoio lá no hospital, porque ele tá sozinho com o guerreiro do Bop lá. Tá. Isso aqui eu vou ter que entrar em contato urgente com o comandante do Bop. Isso aqui não tem nem condição. O cenário aqui não tem condição pra mim, não. Tá, a gente vai pra onde, então, senhor? Não tem condição. Vambora. Pode entrar aí. Valeu pela informação, hein? Obrigado, cidadão. Obrigado mesmo, viu? Valeu aí. Caralho, velho. Isso aqui vai dar ruim demais, velho. Tomei rouco aí, senhor. Tá, não. Ah, correto. Não tá, não. Esse cara tava metendo no louco comigo. É. Rapaz, agora eu fiquei... Eu tô tentando entender até agora, tá? Ó, olha só que eu entendi. Vê se é isso. É. Tem um... O colombiano tá aqui, o colombiano tá aqui. O colombiano tá aqui? Sim, sim, sim. Tá, tá. Tá, tá. O colombiano. Tudo bem, hein, colombiano? Vamos levar ele. Eu me machuquei, vai ter uma queda, meu irmão. Você se machucou, mano. Não, não vamos ter uma queda, não vamos ter uma queda. Pede um QRR aqui, ô... Ô, sargento. Pede um QRR pro hospital aqui, porque pode ter com a minha estrela aqui. QAP é o cupom. QAP, prossiga. Solicita um QRR no hospital pra verificação de um colombiano positivo. Vai verificar o que você faz. Que isso? Vai verificar o cara que já foi... Ô, Sérgio, não tem conversão no que você falou, não. Esse cara parece ser blindado, hein. Ô, Guerreiro, quem tá falando na rádio? Quase marcar, senhor. Coronel do Bop. Preciso do senhor aqui, Guerreiro. Tem jeito? Positivo em QTI. Nossa, coronel do Bop. O comandante do Bop tá aí. Que delícia, hein. Traz ele aí, ô, Sérgio. Traz ele aí, ô. Traz ele aí, ô. Vai lá. Deixa eu trancar essa viatura aqui. Vamos ver. Fala. Só se afasta o local aí. Não entra no hospital agora, não, hein. O hospital tá fechado até a segunda hora. A não ser que seja emergência. Aí você entra. Vambora, vambora, guys. Vamos entender, mano. Tem um subtenente, um cara da Colômbia e um cara da Bop junto. Porra, que porra é essa, mano? Ó, o comandante da Bop chegou, senhor. Vou lá, vou lá. Fala e fala isso aí, mano. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu conversar com ele aqui. Guerreiro, acompanha aqui. Tá bem mal, rapaz. Rapaz, eu tô ainda coçando a cabeça pra entender essa situação, hein. Silvio, Silvio. Não, eu e o militar lá. Avisão do comandante que eu fui o banheiro rapidinho, tá? Vai lá, vai lá. Eu e o militar lá, tava de helicóptero lá na mecânica, passeio lá. E tinha um cara lá sozinho no meio da... Da pista lá, a gente chamou ele pra dar um passeio junto com a gente, entendeu? Mas a gente não sabia que ele era colombiano, não revistou ele nem nada. Não sabia que ele era colombiano. Olha o cara amascarado. Não, ele deve ter colocado a amassar em cima dele e colocado lá. O cara com sotaque e não sabia que ele era ele. Ah, não tem como saber. Tem não? Pode ter nascido lá e... Mas eu acabei de ouvir ele falando ali, tem sotaque. Não, mas sotaque não quer dizer nada. Quer não? Deu uma enfachada nele ali, ó. Vocês são policiais, tá metendo o louco pro meu lado, porra? Ele fica bem... Não, ué. Tranquilo, obrigado. Eu tenho um primo meu que é brasileiro, mas ele não fala português. Você tá metendo o louco aí, porra? Você tá metendo... Cara, vocês viram quatro parafal. Tinha um que tava lá... Não, mas eu não tenho culpa de sair dessa aqui. Não, por que você não falou pro outro pra não subir o L, cara? Pô, você tá ali, você tá dentro do helicóptero. Por que você não falou? Não sobe não, tão apontando arma. O cara viu, correu pro helicóptero e subiu o porra do helicóptero. Olha as ideias. Mas foi muito rápido isso, aconteceu muito rápido. Mas e aí, e aí? Vocês são treinados pra isso, porra. Tá de brincadeira? Vamos ali, vamos ali, guys. Vamos ver o que acontece aqui. O que acontece aqui? Colombiano, tem como levantar a mão e abaixar rapidinho? Não, então. Eu, eu... O subtenente lá tava dando rolê. A gente viu... Entendi, foi porra, não tá gaguejando, porra. Tá gaguejando, Vera Verão? Tá metendo louco aí. Aí a gente viu um cidadão lá no meio da pista parado sozinho. Parecia meio triste. A gente desceu lá, perguntou se ele queria andar... Aí você queria fazer a alegria dele, do rapaz. Tá meio triste. Você é palhaço agora. Você é palhaço. Ai, sou trouxa. Tava se divertindo lá. Tava se divertindo. O que é o palhaço que você queria fazer o cara rir era eu. Agora tem que escutar do general, que você falou um monte de coisa no ouvido dele. Tava no mesmo veículo com o rapaz armado, tentando dar filha da guarnição. Como é que eu falei um monte de coisa no ouvido dele? Nem falei com ele. Como é que eu falei um monte de coisa no ouvido dele? Nem falei com ele. Eu não vou falar é nada. Ele é o comandante dele ali, véi. Vai perguntar pra ele lá. Se ele falou que eu falei com ele, é mentira dele. Eu não falei nada com ele. Você tá me chamando de mentiroso. Você me chama de mentiroso, não. Eu conversei com você. Você não me chama de mentiroso. E eu tô te falando, eu não tomei o respeito ao coronel. O respeito ao coronel, eu não tomei a frente. Tá tomando uma dura, véi. Eu não fiz nada. Não me chama de mentiroso de novo, não. É, você falou que eu conversei com você, eu não conversei com você. Ô, major, major. Foi mentira minha. Eu conversei com você em algum momento? Não, eu tava falando era com o colombiano. E o colombiano me respondia com a sua voz. Eu troquei duas palavras com você, eu não conversei com você. Ah, tá. Tá bom, olha aí. Olha o que ele tá falando. Não tem nem condição isso. Levantar? Como é que eu, comando? Viu levantar? Tá, tá, obrigado. Já cobriu aqui o coronel. Desculpa qualquer coisa. PKS. Não, tranquilo. Olha lá. O colombiano tava triste, só queria uma carona no helio. Você tava triste? Isolado? Irmão, eu estava a pé no meio de la pista, irmão. Ué, ele falou que você tava triste. Tava triste. Olha, do helicóptero ele viu você triste. Ele tem o olho de águia, pô. Ele lá do alto viu, nossa, tem um cara ali. Tem um cara mascarado triste. Ixi, eu consigo reconhecer a expressão dele debaixo da máscara. Eu vou dar uma carona pra ele. É isso que ele falou pra gente, Rega, agora? É sinistro, então, pô. Tem um perito ali, senhor. Tem um perito. A face facial lá. Tem. Tem. Não, e ele fala que eu trouvou duas palavras comigo e não é conversação. O cara falou um monte de asneira, pô. Eu não aguento isso não, velho. Eu segurei aqui, sério mesmo, pra não levar ele preso. Mas eu respeito demais aquele coronel ali. Vamos ver. Ele vai tomar atitude, não tem condição. Eu respeito demais aquele coronel ali, mas vamos ver. Ai, porra de rádio do caralho. Fica desegado aí. Ele não vai deixar desse jeito aí, não. E aí, colombiano? Tá fazendo charminha aí ou você já tá de boa? Já estou aí tranquilo, ele. Tá tranquilo? Então levanta, então. Você acha que você tá em casa, né? Levanta aí, vai. Para aí. Para aí. Para aí. Irmão, eu não demonstrei periculosidade. Só tem que agradecer, tá em nome do exército aí, pelo apoio. Deixa eu só virar pra vocês ali. Pode falar. Que eu tava dando uma ronda aqui pelo hospital. E se não, eu tava da esquerda ali. Tá dormindo ali? Tem um torante. Vai lá. E aí, Neymar. Tá trabalhando, hein? É, rapaz. Tem que trabalhar. Correto, correto. Só se fala que vai no banheiro e tá parado na sala de cirurgia da Silva. Tá atorando aí, pô? Não acredito, só se que o senhor foi... Vai lá. Ô, rapaz aqui. Rapaz, era você que tava lá na ponte, não era não? Ô, comando, perdão, hein? Agora o coxinho chegou aqui? Perdão aí, comando. Rapaz, esse cara é doido. Aquele ali andou, hein, velho? Puta que pariu, pra chegar até aqui. É, tá ligando aqui, tá falando com a minha esposa. Ô, cadê o comando do senhor? Porra de esposa, sou trouxa. Até que pediu um QR aí na rádio. Tá ouvindo aí, ô, senhores? Pode falar, ô. Pode falar. Deixa eu falar com um dos senhores. Pode falar. Parar aí. Bate ele aí, rapaz. Ô, deixa eu falar com um dos senhores. Fala! Vou ficar com esse dos senhores aqui, ó. Afastado, ô. Ô, eu vou até a garagem. Meu Deus do céu. Vamos lá, ô. Senhor, dá uma olhada aí. Fica olhando aí, só ver o que esse palhaça quer falar aqui. Que isso, rapaz? É uma brincadeira, pô. É uma brincadeira, calma, porra. Só pra entender seu nível de humor. Também que você não tem humor, mas tá de boa, vai lá. Ô, roubaram, não tem aquele L lá que vocês bateram lá? Sim. O cara pegou ele e tava voando lá em cima lá. O cara roubou ele. Roubou ele? Roubou. Pegou ele de lá e roubou. Ele tá sobrevoando. Ele falou que ia lá na Colômbia devolver ele pros caras lá. Demorou, demorou. Obrigado pela IF, hein. Prazer. Comando, comando. É. Recebi a denúncia ali agora que roubaram o L lá. E o cara falou que ia devolver lá pra Colômbia o L. Denúncia anônima, denúncia anônima. Como assim? Não tem condição de roubar um L. É. Conseguiram consertar um L. Tem, tem... Senhor, mas tem que pedir um QR aí. Peraí, peraí. Última forma aí. Vai vocês dois aí e o Raidu vai pegar um carro particular ali. Nós vamos encontrar o senhor lá na base. Vamos lá, Sancho. Tá. Aí, Raidu já tá ali já. Pode ir. Vamos fazer o vício do Colômbiano aí. Sim, senhor. Rapaz, colômbiano, colômbiano. Dá uma info pra nós aí. Tô ligado que você conhece esses caras aí. Mete o louco, não. Que ombro, irmão. É, que ombro. Porque você tava dentro do helicóptero. Depois de si, irmão. E tal. Você conhecia os dois? Não conhecia nenhum delas duas, irmão. Então como é que você entra no helicóptero de um estranho? Qual o nome é? Irmão, eu nunca andei dele. Como que não? Você tá metendo louco. Aquele helicóptero era de quem? Eu não sei. De quem era do... Ô, Nassil. Que porra é que é o cara algemado lá? O 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 que é o cara algemado ali? Eu creio que é esse, irmão. Eu ouvi os ombres algemando ele. Ué? Ah, então você não conhecia ele? O cara tava ali na pista? Pá, vou entrar. O que é isso? Vou entrar, porque faz todo sentido. Eu não conheço ninguém ali mesmo. Se foda. Vamos voltar lá, galera. Vamos voltar pra base lá. Porque esse aqui vai ficar preso por um bom tempo. Esse cara, a gente tá querendo pegar ele. Por quê? Tá ligado aquele vídeo em segunda? Que eu mostrei uma foto do carro. Carro colombiano, blindado, que eles pegaram. Então, esse cara é o dono do carro. Tava lá na placa. Tá ligado? Então, esse aqui vai ser bem investigado. Vambora. Oi, guys. Tive uma brilhante ideia. Já que o comando vai trazer o cara pra cá. Vamos fazer uma paradinha diferente, tá ligado? Fazer uma paradinha diferente, irmão. Deixa ele meter o louco. Qualquer coisa aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Vou meter um terror ali pra ele poder... Entendi. Nossa. Deixa eu te falar. Eu tenho uma ideiazinha também boa aqui, ó. Vai começar a falar. É essa aqui mesmo. É, aquela ali eu só queria mostrar o caminhão pra ele. Pra ele entender. Entendi. Não, não. Bom. Tá bebendo água. Até uma dica. Ó, tem muita água ali se você não responder as perguntas. Pensei nem de beber, tá? Vamos lá. É, não precisamos nem hidratar. Vai ser hidratado. De costas. Bom, o senhor é um colombiano exemplar. Não tem condição. Você tem a foto aí? Quem tem a foto aí? Primeira... Primeira vez que eu vejo um colombiano tranquilo. Você tem Raidu a foto? Do blindado? É. Ô, comando. Perdão aí, mas qual o nome do meio? Lucas Lisboa, né? Isso aí, ó. É o que bate na descrição? É, Raidu vai mostrar pra ele ali. Mostra pra ele ali, Raidu. Pede uma explicação. Comando. Vou pedir licença aqui no círculo, tá? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, mas com licença, comando. Tem condição. Ele tá desesperado. O que é o cara de traquinas do caralho? Porra. Eu vou fazer no seu kit com a moto calma. Raidu, distancia, por favor. Meu Deus, mano. Que cara é bicho trouxa, mano. Eu vou cair! Porque ele acerta o comando, quer ver? Ó, ó. Obrigado, tá comando. Isso é o melhor. Ué, ué, ué. Olha o telefone meu aqui, ó. Não tá vendo esse Jeep Hummer aqui, camuflado. Vê de escuro, meio amarronzado pra escuro. Viu? Você conhece esse aí, não conhece? Já conheço, mano. Conheço. Conheço. Tá, fala aí, fala aí que eu não escutei nada. Alô, eu estou blindado, hein, Macon? Eles usam lá? Sim, Joe, já vi alguns, irmão. Péssima notícia pro seu, Lucas. Você já tem uma garantida, um jato de água na cara. Já começou errado, já. Não, vai morrer não. Vai debrucar essa porra aí, que eu tô com paciência, não. Ô, comando, eu acho que, tipo assim, eu acho que... Ah, cala tua boca, porra. Eu acho que não há necessidade de eu ogemar esse de vida aí, porque... Não, tem não. Ele sabe que ele já tá morto. Não, tem não. Não, não tem não, comando. Não tem não, comando. Não tem não. Não tem não, comando. Tá bom, já tá morto. Pô, a gente não vê não da Silva, a gente não... Deixa aí. Não, a gente não... Tá, tá. Deixa os colombianos fugirem aí, a merda que vai acontecer. Vai fugir? Fugir. Não foge não. Tem muita gente que gosta de deixar fugir aí, os caras. Ele não foge não, comando. Não foge não. Nossa, se você der um tiro, eu vou te matar, na moral, velho. Se você atirar nele, eu te mato, velho. Na moral, velho. Ô, bicho palhaço, mano. Porra, fala pra caralho, porra. Bora. Aquele blindado. De quem era aquele blindado? Será que isso não é o E.B.? Não sei, irmão. Não sabe? Pode ser, mas vamos... Dois jatos garantidos. De novo. É o E.B., é o E.B. Novamente, hein. É o E.B. Deu não ser ouro. Três jatos. É o E.B. Se eu ficar fazendo pergunta, ele já tem três jatos garantidos, né, cara? E.B., B. Eu acho que tem que dar um nele pra ele ver que vai tomar jatada mesmo. Você consegue tirar essa jaqueta aí, pra ele ver como é que é a situação? Não, né? Não. Deixa eu te falar, colombiano. Eu vou falar de novo pra você, tá? O blindado é seu. O blindado é seu. É seu. Olha pra mim, olha pra mim. Você sabe quem sou eu, não sabe não? Ah, não. Eu tô de máscara. Pera aí. Eu tô de máscara. Nossa, se ele tirar a máscara, esse cara tá morto. Tá morto. Tá morto. Pronto. Sabe quem sou eu, não sabe? Vocês tão pagando a grana preta. Não faço a menor ideia. Tá pagando a grana preta. Pra que que tá mentindo? Não faço a menor ideia, mano. Descaradamente, o blindado é seu. Conseguiu ele. De quem que você comprou? Mente não. De quem que você comprou? Só não mente. De quem que você comprou essa merda, cara? Você não tá entendendo, não? A gente sabe. Vou lá só dar um jatinho, guys. Só pra ele sentir a pressão da água já, ó. Só pra ele sentir a pressão da água, ó. Primeiro banho do dia. Já vai? Vai, vai. Tá cooperando. 20 litros de água por segundo, cidadão. Será que você aguenta? Eu tenho. Você aguenta? É, eu tenho. Tomara, hein. Tomara, hein. Vamos lá. Primeiro banho do dia. Vamos lá. Primeiro banhozinho, só pra ele voltar a falar. Bora. Daqui só aquele jatinho, só pra maltratar muito ou morre, tá ligado? Esse jato é muito forte. Não dói? Dói. Dói demais, dói demais. A gente sabe. Agora a gente só quer o motivo ou de onde você tirou aquele seu blindado lá. Não tem não, ele não tem blindado. Isso aí é daqueles firmes. A gente não sabe. A gente não sabe. É, ele acha que não sabe que é dele. Tá bom, mas é o normal deles é não falar mesmo não. Sim, senhor. Sentiu falta de quantos lá já? Quando você tava lá com o seu grupinho lá? Quantos que você sentiu falta lá? Quantos que você sentiu falta lá? Até um monte, não tem? Uns desks. Sim, irmão. Vamos lá conhecer a casa nova? Não sei que é irmão. É, vamos lá conhecer a casa nova. Vamos lá. Você vai ficar preso aqui até você falar, viu? Vira de costas pra mim pra eu te levar lá. Eu falei, cara, esse cara aí não vai morrer não agora. Ele vai ficar preso, filho. Vai ficar preso, mas vai ficar muito tempo. Vou botar pra ele aí. Tirou toda a comida dele, tudo? Não tinha que ter dado água pra ele. Não tinha que ter desidratação, pô. Eu levar ele no hospital, ele levantar, cair de novo, morrer de novo, ressuscitar, ir pro inferno, voltar do inferno. Igual o antigo amiguinho dele, se lembra? Que queria conhecer o inferno. Sim, senhor. Ele vai conhecer hoje. Vamos lá, colombiano. Nova casa. Excelente casa, viu? Ótimas hospedagens. De graça ainda por cima, viu? É. Tudo de graça, alimento. Sabe quanto tempo que você vai passar aqui, colombiano? Até você falar? Sim. Sabe? O resto da sua vida. Então é melhor falar. Porque agora a gente tá bonzinho. A gente não tá cortando as suas cabeças, mas não. Irmão, igual a gente tava falando, irmão. Já tem gol na rama. Tá bom, até você falar pra mim o que que é, de onde você tirou aquele blindado. Mas tá tudo bem, você não quer falar. E eu ainda quero saber como que tinha um policial do DCL seu. Mas tá aí, tranquilo. É B e policial normal ainda. Pega, esse aqui já era. Você não tá entendendo que você não vai sair daqui mais não, né? Até você falar, né? Então tá bom. Esse vai ficar preso aqui no quarto. Não fala moebini, que vergonha, não sei o quê. As ruas não mentem não, viu? Aqui é bem pior. Deixa eu abrir a porta pra você. Vai ficar bem na primeira selinha aqui pra ficar fácil. Pode entrar, nova casa. Tirar não é ogemo, né? Não. Ele vai ficar ogemado. Eu quero ver ele sofrer. Não vai conseguir... Amanhã a gente tá de volta, viu, colombiano? Vamos ver se amanhã você abre a boca aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. Caralho, esse vai ficar, tio. Esse vai ficar, irmão. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, irmão. Você viu, né? Só bati do lado ali, você vê como é que é o negócio, né? Tá bem, graças a Deus. Feliz com o meu trabalho. Tá machucado? Muito machucado, né? E o primo lá, 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 lá. Tá muito machucado, irmão. Muito machucado, é. Espero que ele não tenha morrido. O militar, né? Aí quem perdeu o contrato. Vai falar nada? Nenhuma coisinha? Ninguém vai saber, porra. Só fala um coisinho pra nós. Eu não tenho nada a ter seira, irmão. Você tem, você tem, porra. Estantes, quero saber sobre o que. Sabe que brincadeira, mano? Você tá com um carro que é... Porra, é a mesma cor de todos os carros de lá, porra. É, dos palhaços que tem lá, mano. Mas você vai falar pra mim que o seu não é? Miró, 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 miró. O que é amarela, porra? Você levou a foto, não, porra? Eu também, eu também, o general. Quero matar todo mundo, e só matar dois. Faz muito tempo que não houve a Colômbia. Provavelmente ele usou. Aí provavelmente ele pegou o seu carro e pintou do exército deles lá. Vamos ver o que eles usaram. É isso que eles fizeram com o seu carro? Porque clonaram a placa, irmão. Ah, clonaram a placa, né? Tranquilo. Esse cara é muito parecido. É, bem parecido a ele. Tranquilo. Né, Sancho? Será? Isso aí não vai falar mais nada, não. Ué, tô sem a chave, Sancho. Não vai falar não? Você tá sem a chave? Ah, que bom saber que é só o comando que tem a chave. Tá bom, Zé, aqui. Excelente. Vai, vai. Tá bom, colombiano. Vai ficar aí, tá, filho? Vai desidratar, vai ter a patrulha do Sancho à noite. Deixa o Sancho aí. Sim, senhor. Vamos lá. O Sancho vai ficar aí vigiando ele aí. Vai ficar encarando o militar aí, viu? Se quiser falar com ele, pode. Sancho, vai te responder. Se quiser falar com tudo da sua vida com ele, colombiano. Deixa ele lá. Ué, Raidu vai trazer o cara, pô. Deixa ele lá. Ah, deixou lá. Deixou de frente, velho. Deixa ele encarar. Vamos ficar aqui fora, aqui. Só não deixa o colombiano ver a gente. Vou ficar aqui embaixo, cara. Vou dar um corte já, pô. Vai dar fuga mesmo, hein? Bora. Ih, é a borda, hein? É a borda, hein? Vamos ver, vamos ver, mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eles são bonzão, hein? Eita, pô. Eita, pô. Não vai, não vai conseguir fugir, não, filho. Não vai conseguir fugir, irmão. Vou só devagarzinho aqui. Região do Vanilla. É eu que tô aqui nesse volante, caralho. Pô, só vou devagarzinho aqui, só pra não bater, ó. Atualizado, Groove. Beco da Groove. Encoste, encosta! Encoste, encosta! Caralho, tá de palhaço. Caralho, eu ajudei o cara a sair, velho. Que desgrama! Passar. 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 Vão dos vagos. Tá, tá bem devagar, senhor. Você tá bem, bem moindo o carro deles. Caralho, tá de palhaço. Vou arregaçar, saiu. Pegar ele, não pode ter certeza. Atrás, Lava Jato, loja do Vanilla. Atrás, Lava Jato, atraso, 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 atraso. Nossa, eu não vi ele. Você viu pra onde? Esquerda, 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 lá da frente. Ah, vi, vi, vi. Ah, vi, vi, vi. Caramba, eu não tinha visto ele via pra esquerda ou direita. Milhão à esquerda, milhão à esquerda. Vai lá, ladrão. Ai, tio, você vai parar, irmão. Tá, tá. Na moral, meu. Eu gosto de ficar um pouco longe dele, porque ele fica fazendo isso daí. É, a região da... Chegou um beco aqui. Vai, ladrão. Vai perder. Vai morrer, tio. Vai morrer, tio. Vai morrer, seu trouxa. Porra, safuga, não vai acabar nunca, mano. Todos os dias. Vai direto. Nos olhos, né? Vai parar, gente. Esse cara vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Acosta, velho. Acosta, vai tirar, hein? Acosta, vagabundo. Vamos tirar, essa viatura aqui, atira, viu? É um lancer preto. Positivo. Continua, continua a perseguição. Vai pro Vanilla, estilo Vanilla. Pode perder, ladrão. Deixa pra talvez o pôr. Deixa pra talvez o pôr. Tá totalmente descontrolado. Sai em frente o Vanilla. Passou em frente o Vanilla. Sentido praça. O carro lá tem frame, mas não, velho. Eu vou dar de uma nesse cara. Tá subindo. Sentido hospital antigo. Só tô acompanhando. Tá subindo no sentido central. Dois. Milão de chave. Virou à direita, sentido central. Oh, ladrão. Ladrão, tá só piorando a sua situação, ladrão. Não vou... Ladrão. Só vai piorar a sua situação. Vou ver, tá aqui no... Tá no... Correios. Tá pegando ver, tô descontrolado aqui. Perdeu! 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 Merda! Código 5... Código 5 liberado no pneu! Caralho, mano. O cara que ficou com a arma na cara dele, não para, mano. Ele tá ficando louco que o cara não perdeu. Pelo que o cara não perdeu. Lógico, pô. Eu acho que o cara não perdeu. Eu acho que o cara não perdeu. Eu não perdiu. Eu não perdiu. Eu não perdiu. Eu não perdiu. Minha mãe do céu. Cadê? Cadê o outro? Eram dois. Cadê o outro. Cadê o outro? Cadê o outro? Eram dois. Correio. Calmei, calmei. Vamos procurar o outro. O outro caiu pra trás. Segura eles aí. Vamos atrás do outro. Dois e tiro. Por aqui, ó. Não, não tem condição não. Desliga, desliga, desliga. O que foram? Desligou. Não. Cadê o outro, mano? Não tem condição não. Não tem condição não. Não tem condição não. Não tem condição não. Foi o buraco. Vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Ele vai dar conta. Deve ser buraco. Vamos procurar. Calma, calma. Ele passou por um buraco desse aqui, não foi? Pode fugir de nós. Passou direto ali. Aí ele foi, pegou o correio e desceu. Ali ele correu na direita, tá vendo? Ele fez onda ali em cima. Calma. Onde que ele caiu? Onde que ele deu o pneu x? A esquerda aí, ó. Foi aqui, né? Aí ele pegou a esquerda. Isso, aí ele pegou. Isso, isso. Mas não tá não, pô. Não passa não, pô. Não passa não. Passa? Não passa não. Então, vamos ver se tá aqui por trás aqui. O único lugar que ele passou. Tá certo, mas eu vou falar pra você. Eu não vi ninguém pulando o carro, não, viu? Não, pode ser nessa virada aqui que ele pulou, mas... Fora isso. Você tem um ponto, você tem um ponto. Foi só aqui que a gente perdeu a visão dele, ó. Não tem problema. Outro vagabundo lá dá conta. É, aquele lá vai ter que sair. Ah, mas ele vai dar conta, pô, mano. Tô dando pra conversar com ele. Vamos lá, vamos lá ver o outro lá, velho. Acho que se falar com carinho com ele, ele vai falar pra gente onde que tá o outro. Eu tenho bastante carinho aqui. Fala alguma coisa aí, cidadão. Fala aí. Fala. Quero saber do seu amigo. Vai, fala. Quem é? Não sabe acreditar, não? Não sabe, não? Então tá bom. Você vai rodar junto com ele. Demoro. Vai. Coloca ele na viatura aí. Eu sei andar com o amigo dele, tá? Pode vir. Vem, chefão. Pode vir. Caralho, velho. Que bicho sortudo, mano. Que tem muita polícia. Ele ia tomar tanta porrada agora, velho. Deixa eu ver se esse idiota rouba com o carro. Será que o carro é dele? É dele. O carro é dele? Eu não detenho essa merda. Puta, que parra. O próprio carro é burro demais, velho. O bandido, ele é um animal. Não tem condição, não. Vamos lá. Não tem condição nenhuma. Chamar uma história dessa de animal, comando. Até uma ofensa pros animais. Com certeza. Rapaz, a gente tá um amigo dele. Deve estar ali pra cima ainda, hein. Aham. Vamos andar devagarzinho. Vamos andar devagarzinho ali pra cima. Vê se a gente acha. Ali, bem naquela descidinha ali, ó. Sim, sim. Ali na frente. Qualquer coisa que você já tá aqui na vaga. Uma guarda. Eu tô rezando pra ele deitar ali, comando. Se eu pegar, ele vai perder três dentes da boca. Esqueci, não me enxergaram. Vamos lá. Vamos devagar aqui, guys. Vamos ver se a gente acha esse cara por aqui, mano. Vamos comentar com o ladrão aí. Ô... Ô Steve, só pela sua permissão aí de eu conversar com o preso aí rapidamente. Positivo. Tá. Ô preso, olha aqui. Eu vou, de novo, fazer uma pergunta pra você. Cadê o seu amigo? Vou ver, vou ver, vou ver. Seu amigo, ele tá se enrolando muito. Você vai deixar seu amigo na merda então. Eu não sei onde é que ele tá lá, Tom. Sabe onde é que o cara pulou? Onde que ele pulou? Onde que foi que ele pulou? Ah, entendi. Então tá bom. É só essa resposta que eu queria. Tá bom. Tá bom. Beleza, Guerreiro? O senhor. Vai pegar a pena dos dois aí. É porque você não encontrou nada com ele, né? É positivo. Porque provavelmente tava com o amigo dele que magicamente desapareceu. Mas tá bom. Não, não. Pode deixar ele. Provavelmente ele não vai ver o amigo dele mais não. Porque ele deve ter morrido na queda aí. Vamos lá. Vamos lá, guys. É a era. A gente não vai chamar esse cara. Vamos fazer outra coisa aí. Tá ligado? Que o cara sumiu, velho. E aí vem esse gado aí. Andando como palhaço, ó. Parece que tá de tamanco essa porra. Bandido do caralho. Já volto. Ela fica bem acordada, velho. A vida é que... Essa vida tá no speedrun, hein? Olha isso, ó. Nossa, a vida tá... Que isso. Essa lua tá pra bater no corrido contra o planeta, certeza. Faz aqui uma farraiva, Guerreiro. Que essa lua tá dando essa velocidade. O salário não anda, né? Nessa velocidade. É, olha. A lua vai rápido. Mas o salário... Olha. 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 Que isso. É o planeta e a lua batendo corrida. Chegaram no sol já, olha. Daqui a pouco chega minha aposentadoria e ainda não recebe salário. Que isso. Que isso. O cara está indo atrás de um golfe preto aqui. Vamos ver se a gente acha, velho. Parece que tá dormindo. Aquele cara lá a gente não achou mais, não, velho. A polícia tá vindo pra cá. Vamos vir aí. Vamos vir perto da ponte e ver se a gente acha. Que que é isso? Esse carro da polícia tá parecendo um táxi. Um Uber branco. Então? Eu tô falando. Olha esse carro aqui, né? Encosta, encosta. Vai. Desce desse carro aí. Golfe preto. Na hora que eu falei, o cara passa do nada, velho. Vamos lá na cabeça. Senhores, estamos abordando um golfe preto aqui. Positivo. Estamos do lado aqui. Tá uma coisa aí? Dentro do carro? Não, não, senhor. Corre. Deixa eu ver aqui. Com a polícia de São Paulo. Os senhores fizeram a denúncia do golfe preto? Positivo. Mesmo que evadir para a Colômbia. Você acha que é esse cara aí? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Estamos a um quilômetro. Olha o detalhe da roda, você lembra? É meio que avermelhado do outro lado? É meio avermelhado. Positivo. É essa mesmo então, né? Essa mesmo? Tem como, né? Tem que ser, tem que ser. Tá, tem que ser. Loguei. Confirmado por eles aí que é essa aqui mesmo que fugiu lá para a Colômbia. Exatamente. Detalhe da roda aqui, ó. Pegou o detalhe da roda. Ah tá, essa roda não é de fábrica não, né? Não, não. Ele botou um detalhezinho meio avermelhado. Não, não. Eu não sei que você vai para a Colômbia agora, então. Negativo. Você veio da onde agora? Lá da Mineradoura. Da onde? Lá da Mineradoura. Calma aí, calma aí. Não entendi nada. Fala de novo. Eu estava vindo da Mineradoura, onde você tirou o Mineradoura. Ele disse que você falou primeiro o Unimed, mas tá de boa. Eu estava lá... Mineradoura. É Mineradoura. É Unimed ou Mineradoura? Pera aí, pera aí. Eu estava na Mineradoura e estava vindo aqui para a central. Mineradoura. Olha para mim aqui. Agora é eu que estou conversando. Oi. Você está na Mineradoura, mas não tem Mineradoura nenhum. Não sei nem no carro. Por que? Eu tenho sim. É, tem? Tem o que aí? No carro não tem? Você tem o que aí? Você tem um rádio? Você tem rádio? Está metendo o louco? Tem porra nenhuma. Tem nada. Isso aqui é palhaço, guys. Isso aqui não vai dar nada, velho. O cara estava com o detalhe certinho, que fugiu. Mas não vai ter porra nenhuma ou vai soltar o palhaço. Vambora, vambora. Deixa o palhaço aí. Deixa quieto. Ó, denúncia de blindado na divisa aqui, guys. Pode devagar, devagar, devagar. Calma, vamos vir aqui. Vamos ver. Estou sentindo o motor falhando, hein? Parou, 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 parou. O motor está ruim. O motor está ruim. Pode parar. Pode parar. Deixa ele coisando aqui. Deixa eu pegar o binóculo aqui. Deixa eu ver. Você consegue aproximar até a fronteira ali rapidamente e volta. Correndo. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui com o binóculo e não vejo nada, senhor. Deixa eu ver aqui. Está de boa. Está tranquilinho. Se eu vejo o carro dos caras, eu tenho que ver esse aqui também, não é não? Meu olho está em dia, porra. Meu olho é olhado, porra. Quem tem olho, olha tudo, irmão. Deixa o mecânico ali, olhando ali, mexendo ali, tá ligado? Do trouxa do gado. Olha essa ferratura. Parece um táxi, velho. Agradeço a FEMS São Paulo aí. TK esse aí. TK esse aí. TK esse aí. TK esse aí é um peito. O Brasil. O que é isso? TK esse aí é um peito. TK esse aí. TK esse aí. Sabe o que é isso, guerreiro? Isso é para provocar. É para o cidadão não ter o que falar. Falar asneiras, sabe? Mas valeu pelo TKS imenso. A missão foi vencedida porque o guerreiro deu um TKS imenso agora. Excelente, guerreiro. Já foi averiguado. TKS imenso aí. Que gado trouxa do caralho, velho. TKS imenso é foda, velho. É 10 flexões se alguém chegar para o comando um dia e lembrar de... Comando, TKS imenso. Ah, então é por aí. O guerreiro, sofreu? A pressão caiu aí para o combatente? É velho, né? Comandante. Ai, leitoso. Tá certo. Brasil, guerreiro. TKS imenso para você. Foi ele que mandou. Ele mesmo que mandou o TKS imenso. Eu vou adotar isso aí, guerreiro. Eu vou parar para o TKS imenso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu compartilhar. Não aconteceu mais nada aí depois das coisas que a gente fez aí. Valeu, mano. A gente estava patrulhando mais de duas horas. Aconteceu mais nada, velho. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, velho. Um extra, um extra para vocês. Pegamos um cara e ele está dormindo. Toma. É sério, bom descanso. É com uma corretada, viu, guerreiro? Tá maluco? Que isso, pensei que ele pegou um soco inglês para bater no cara aqui. Vai, guerreiro. Troca essa arma aí. Já está com o porrete já. Dá uma taser, joga aí no chão. Tá fraco hoje, hein, Souza. Eu acho que agora ele vai acordar. Vamos ver, hein. Vai agora. Eita porra. Isso. Acho que agora acordou. Acordou, acordou? Acordou? Deve estar acordando. Não, acordou não. Está dormindo ainda. Pera aí, Souza. Afasta aí, Souza. Nossa, ele está dormindo. Acordou. 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 Olha aí, o caracão aí acordou. A gente tirou a sua gema de você aí. Essa porra aqui é milagoso. É, é o taser aporretado do cara acorda. É, milagoso. Sono profundo ele tem. O que aconteceu aí? Eita porra, que isso? Era uma touca que ele estava usando. Vai cá, vai cá. Caraca, que susto, velho. Vai lá. Vai lá. Caraca, que susto da porra o cabelo do cara, mano. É, só que aí eu viajei aqui e deu sono e dormi. Você viajou para onde? Você está aqui, porra. Você viajou e deixou o seu corpo aqui. Você não estava escolhendo sorvete não? Você tomou choque, alguma coisa desse cabelo assim? Eu não, senhor. Vamos lançar agachadinho aqui, olha o seu cabelo. Você usou algum tipo de torpecete, filho? Eu não ia te usar. Mas por que você falou que você viajou? Olha a luz aqui, vai. Vai conversando com eles e olhando para a luz aí. Aham. E esse carro é seu? Precisa descansar. Ah, correto. O desespero é esse. Calma aí. O que você ia fazer aí? Sai correndo? O que você ia fazer? Não, dá uma olhada nesse carro aqui. Essa BM aqui azul. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Vem cá. Vê se tem alguma coisa aí. Você está sentindo algum ladrão nas costas? Alguma coisa? Estou não. Está bem, né? Rapaz, então você... É, excelente. Vamos lá, cidadão. Segue sua vida aí. Tranquilo, você é um cidadão sinistro. Vai lá, vai lá. Tá bom, vai lá, cidadão. Tomou tanta porrada e não sentiu. O cidadão apanhou e não sabe que apanhou. Ô, sargento. Tem condição. Ô, sargento. Você fala tanto que você vai bater nos outros, mas o cara falou que não sentiu nada. E aí? É. Não entendi, não. Você ficou com pena dele? É, se você está dizendo... É, foi ele que falou. Ele falou que não sentiu nada. Ah, então... Depois passa na nossa... Será que não vai ser lá? É isso. Ah, acabou o extra aí, guys. Mano, os bandidos não estão roubando nada. Eles estão com medo. Esses bandidos de trouxos do caralho, velho. Agora eu fumo. E aí? É. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri